Fichou o elevador de novo, hein, guys. Fichou o elevador de novo, hein, guys. RPG, boss. Tem um outro aí, cima, filhado? Não tem um, filhado. Mais uma abaixadinha dessa vez, depois é isso. Melhor que a narra das Galaxias. Ha, ha, ha. Sai daí! Paguei. Ele se entrou. Não, não, destruiu isso. Tank exportado.